Glória a Deus, aleluia, aleluia, adore comigo na chama Empoarei louvores, eu não cessarei meu prato Eu não prepararei a carne, mesmo a dor da meu Senhor Ele está aqui na sua boca Empoarei louvores Eu não cessarei o meu caldo Eu não prepararei a carne Porque mesmo na dor da meu Senhor Diga a ele Mesmo que não haja peixe Mesmo que não haja estrelas Mesmo que o Senhor tenha êxito Nosso Deus permanece Eu não posso Retroceder Meu espírito é te adorador Eu te amo Eu te amo Meu desejo é saltar e correr Há uma chama que queima o momento Hoje eu não posso Eu te amo Você tem liberdade pra aproveitar este momento Eu te amo 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 Obrigado.